Já chega, crianças, é hora do chá. E eu não quero que se alimentem fora de hora. Por favor, fiquem. Eu tenho um excelente chazinho para vocês. E que já está esfriando. Oh, querida, quem sabe você poderia trazê-lo aqui para cima. Ótimo, muito obrigado. Fiquem com os pés para trás, peguem o pão e a manteiga. Tenham cuidado, crianças. Eu sabia que ela ia conseguir. Olha, que serviço de primeira. Daqui a pouco vão querer que eu sirva vocês. Estou bem, eu sirvo, eu vou. Querem parar de se comportar como um bando de enas risonhas? Dois torrões, tio Albert. Sim, por favor. Bert? Ah, não, obrigado. Eu não quero açúcar. Que bom que você subiu. Não ia ter graça sem você. Ah, é? Então pegue e coloque leite para você e para o Michael. O tempo está ótimo nesta época do ano, não acha? Ah, sim. Falando em tempo. Outro dia, ainda no inverno, uma amiga minha foi até a loja comprar roupas. Aí ela disse à balconista, quero uma meia calça. E a balconista disse, lamento, nós só temos aqui calça inteira. Jane, controle-se! Crianças, tratem de se sentar adequadamente. O seu chá, tio Albert. Obrigado, querida. Eu estou me divertindo muito. Eu gostaria de ficar aqui em cima para sempre. Vamos ter que ficar mesmo, pois não tem como descer. Ora, mas há um jeito. Sério, eu nem gosto de mencioná-lo. Porque é preciso pensar numa coisa triste. Então pense rapidinho. Ah, deixa-me ver. Ah, eu acabo de me lembrar. Ontem, a senhora aí do lado foi atender a porta e havia um homem. E o homem disse à senhora, eu lamento muito, mas acabo de atropelar o seu gato. Que coisa triste. Coitado do gato. E ele disse, gostaria de substituir o seu gato. E a senhora disse, para mim está ótimo, mas o senhor sabe caçar ratos? Sabem, eu tenho que ficar triste. Eu tenho de verdade. Mas acaba tudo ficando tão engraçado, eu não posso evitar.